Somos daqui, de São Sebastião, gente Somos daqui, hein Pode dançar, gente, o rockzão, hein Rockzão, gente Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo do perigo Lágrimas de chuva Amor e o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém? Algum motivo importante Que justifica a vida? Ou pelo menos nesse instante Eu vou contando as horas E ficou ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspenso no meu quarto Eu vou contando as horas E ficou ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspenso no meu quarto De mil e uma noites Lágrima de chuva molha o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém, algum motivo importante Que justifica a vida, ou pelo menos nesse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspenso no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspenso no meu quarto O que é isso? Está calmo O que é isso? Está calmo! 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 O que é isso? Está calmo!